Pode chegar mais, começou mais um programa na Noite TV para você que está nos assistindo de maneira inédita nesta segundona, dia 1º de junho, dando um pontapé nesse mês que só está começando. Muito obrigado a você que tem participado com a gente, seja na ITV, seja também no nosso canal no YouTube, no Facebook, muito obrigado mesmo, o seu carinho só está deixando a gente cheio de gás para trazer muita coisa legal para você. Pode participar com a gente, facebook.com barra ITV Sorocaba ou facebook.com barra Na Noite Com Você. Esse programa está demais e você vem comigo nessa próxima hora, Na Noite TV está no ar. E no programa de hoje a gente preparou uma coisa bem legal, algo inédito, o pessoal estava me perguntando, Tiagão, você não vai trazer mulher nesse programa? Só tem macho na Noite TV? Não, na verdade não é bem assim, hoje tem duas por falta de uma. A gente vai conversar com a tatuadora Raquel, da Tatuarte, vai ser bem legal, um bate-papo, eu vou tirar algumas dúvidas, quero fazer minha tatu, ela vai me explicar. Vamos conversar também com a Beatriz Martinhão, ela que é designer da MyMob, tem também o Galpão Duca, que está sendo bem legal aqui em Sorocaba, um feedback maravilhoso. No palco, no Rock in Riso, o Thiago Paladine fazendo umas travessuras, dizem que ele vai sensualizar e tudo mais. Tem também os melhores vídeos da internet e claro, o palco Hangar 51 com a banda dos caras que são fera, a banda Los Ticanos, a partir de agora, para você. Solta aí, Gustavo! Vamos que vamos! Eu tava ali E ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim A conversar com o chegado Vem do meu lado Encorajando chegar junto dela Fala pra ela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar Vou ver onde ela está Fala pra ela O rosto lindo e o sorriso encantador E o jeitinho de falar Que me criou Que me criou a cabeção O rosto lindo e o sorriso encantador E o jeitinho de falar Que me criou Que me criou o cabeção Que me criou Que sonzera pra vocês Palco Hangar 51 Hoje recebendo a galera Da banda Los Ticanos Gustavo Tiago Tiago Os dois Marques E essa rapaziada vai fazer um rock and roll De primeiro aqui Gustavão Conta pra nós Você que é um cara que está Há muito tempo Junto com o Tiago José No mercado Antes Fazendo um sertanejo universitário Agora partiu pro que gosta Chega de ganhar dinheiro É isso aí Tiagão A gente está fazendo agora Um projeto de rock Com bastante energia Fazendo uma coisa que a gente gosta bastante E Já acostumado com os palcos A gente veio aí tocando há três anos Exatamente Até porque O importante é Ter o meio pra tocar E vocês sempre Tiveram muita facilidade Em agendar show Em se apresentar Uma energia muito forte no palco A experiência Da antiga dupla Hoje Ajuda a encurtar caminhos Cara Sim, sim A gente é bem articulado A gente é bem chato até Muita gente Bloqueia a gente do face Ou encontra na rua E fala Ih, aqueles caras chatos Vai chamar pra ir no show Porque fica produzindo e promovendo É, a gente faz tudo A gente divulga Vai atrás Corre atrás Monta o som E a banda também Ajuda muito Agora que eu fiz outro projeto Todos os músicos São São front também da banda Então é mais fácil agora De a gente conseguir Se articular Divide a responsabilidade Porque não é fácil Gente Quem está Na chuva É pra se molhar E na música É pra tocar Tiagão Maravilha essa aí E aí Muito rock'n'roll Cara Muito rock'n'roll Agora Legal Muita sorte Eu sou um admirador Do trabalho de vocês Quem quiser saber mais Da Los Ticanos Como é que faz Gustavo É isso aí É só acessar A nossa página No Facebook Los Ticanos Los Aí espaço Ticanos com K E eu queria agradecer Imensamente a você E ao programa Na noite Pelo espaço Por toda a aparição Que tem E vamos tocar E a penetração Que tem aí Todo o mercado Esse papo De penetração É duro Seis machos No palco A gente gosta De penetrar Mas vamos lá A gente vai ouvir Agora a tropa De elite É isso aí Muro de concreto Manda Los Ticanos Pra você Solta o som É o Na Noite TV Brother Yeah E agora o bicho Vai pegar Tô chegando de bicho Tô chegando Linha de bicho Pode parar com essa marra E se faz de defes Não dá bobeira não Cê tá na minha mão Segunda-feira É só história Pra contar Não vendo ideia não Não quero confusão Nós vamos juntos Que hoje o bicho Vai pegar Chegou Trupa de elite Osso duro de ruê Pega um Pega geral Também vai pegar você Trupa de elite Osso duro de ruê Pega um Pega geral Também vai pegar você Muro de concreto Pode derrubar É loucicão Só vai quebrar Tá de bobeira Tá de bobeira